Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. Eu vou, sabe? Eu boto o pé na parada, eu quero fazer mesmo. Eu quero mudar, cara. Eu quero mudar, sabe? Eu não quero ser igualzinho em todo mundo. E com calma, não. Eu tenho o pé no acelerador, sabe? Eu sou assim também, às vezes a gente se ferra sendo assim. É, eu me ferrei muito. Eu saí do Botafogo, eu fui demitido, né? Do Botafogo. Acho que foi a primeira vez que eu fui demitido na vida, assim. Pra mim foi... Na época foi foda, assim. Eu me senti muito mal. Eu fiquei mal. Até entender que o problema não era eu, entendeu? Que não, eu não sou um problema, entendeu? Eu só não tava dando certo ali o namoro ali. Entendeu? Tipo, o amor que eu tinha pra dar não era o amor que queriam receber naquele momento, entendeu? Sim. E tá tudo bem, tá tudo bem. Vambora. Você chegou a ter contato com o Textor direto nesse tempo? Ah, algumas vezes eu recepcionei ele, fiquei ali responsável por ele. Mas nada de trabalho. Bati um papo com ele algumas vezes, mas nada assim, direto, né? Nada... Até porque, cara, não gosto de ficar, tipo, sabe, paparicando do lado. Não, não, mas poderia ser alguma coisa, tipo, ele chegou pra você e falou, Sim, sim, não, eu tô pensando, não sei o que. Cara, teve algumas vezes que a gente trocou umas ideias, assim, mas nada muito, tipo, ah, o que você pensa sobre... Nunca veio me perguntar nada assim, nada muito... Até porque, cara, era isso. Eu era operacional, cara. Eu nunca assisti um jogo no camarote. Eu nunca assisti um jogo do Botafogo. Enquanto eu estive lá, eu não assisti nenhum jogo do Botafogo. Eu não sabia como é que eram os gols. Eu não sabia como é que era nada. Às vezes eu entrava num camarote lá da SAF pra, pô, filar uma água, filar uma copa, tomar um negócio, entendeu? Comer alguma parada. Porque, pô, jogo de futebol pra quem trabalha não é, tipo, chegar lá uma hora antes do jogo, sabe? Pô, tem a gente da minha equipe que era foda, bro, que chegava lá oito horas antes do jogo, sabe? É isso. É.